Galera, camarão da represa, filma a represa Olha galera, olha Tem a escala do camarão aqui em 10 segundos, desafio Desafio 1, 2, 3 Aí eu peguei 10 segundos 10 segundos galera 10 segundos 10 segundos Exato Mostra aí Se não é inscrito, já se inscreve no canal do Thiago É galera É Olha o canarezinho E putinho Vai pra vida Vamos ver se 10 segundos não consegue pegar a armadela Vamos pegar a armadela É A boinha tá lá, tá conseguindo capturar a boinha Thiago Opa Vamos ver se não consegue capturar um peixe Olha Tem uma roladinha assim ó, pra chamar atenção Olha lá, já pegou já Olha Foi, voltou Escapou Vixe, tá difícil, vou mostrar como é que é o camarão Olha galera, como que é o camarão Agora não tinha Mostramos no vídeo anterior né Olha o camarãozinho Olha o camarãozinho Tá escasso, o camarão na represa aqui Só pega desse tamanho Descobre o rabinho dele Beleza Então Como é que é o barinho A gente tem uma camisa Tem que sair com o barco Tanto que vai estar com o barco Um lugarito Escapou da camisa Não É o áudio, tem muito vento aqui Será que pega um tucu? Será que pega um tucu? Será que pega um tucu? Pode tirar, querido Sei lá Estou capturando Vem, viu? Vem, viu? Pelo amor de Deus Olha lá, olha lá Que bizarro Vai 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 Agora vai pegar Estou demorando Vai dar uma batidinha Vai Vai Tá com isso ainda? Vamos Vai 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 пой Vai É galera, o tilápio é como tá assim. Tem muita tilápia nesse açude aqui. Estão roubando tudo o camarão, né? O anarelo já pega muita leba. Chato. O anarelo é bruto, tanto os grandes quanto os pequenos. É. Olha lá galera. A boia tá lá, só pra mostrar pra vocês. Tapinha malagrosa, olha. Escapou. A pontinha da vara e a boia também. Fez o toque da mágica. Mágica, né? Tá boa. Última vez galera, olha. Empresa bonita. Escapou a maninha, né? Tá irando, né? Olha, tamanho da empresa. Agora vai. Estou lá pra deslizir. Quase cai, né? Última tentativa mano. Olha a zumbinha. Olha a boia pra ali, só pra fiscalizar pra vocês. Deixa a vara quieta aí rapaz. Não tá com peixe? Eu vou aí pra ver então. Depois não vai. Vai, última tentativa. Última tentativa galera. Não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo hein galera. Enrola então. Tá pego galera. Tô com o naré. É? Então enrola o tiro d'água. Se ele for peixe eu tô montando a cara. Achei a chumbada viu. Vai, é peixe. É peixe né? É peixe. Levanta aí então Traíra pra ver. Cadê o peixe? Você tá com a mané? O peixe enrolou eu tô. Olha. Bruta. Essa é bruta. Andrezinho, você pode colocar um pouquinho? Vamos soltar. No canal? Vai pra vida. Pega a manhã. É. Só pra isso né galera. É só pra dar uma risca. Esse é meu senhor. Esse é meu senhor. Nosso lugar vocês iam desmaiar com o vento. Jogou, preparou. Agora é de um quilo. Agora é só pra fiscalizar onde tá a boia. Tá ali ó. Aquela amarelinha meio verde. Vai rolando devagarinho. Você vai ver a monta da vara. Olha. Tá ali ó. E aqui na vara. Você vai... Ó. Ó. Tá na boca. Pode ver a vara mexendo. A boca fica na vara. Na verdade é a boa né galera. A gente já comeu o camarão hein. É. Comeu? É. Valei pra você. Obrigada. Esse peixe é muito sem vergonha. Tem vergonha demais. Nossa, a gente é camarão hein. Tem quase nada. Tá arreprendido né. Ótima fisgadinha né. Novamente aí galera. Pra quem não acompanhou. Quem pulou o vídeo. Escorro. Escorro. Tá legal. Tá bem forte. Pela cá. Não couro na trilha galera. Pra fiscalizar onde tá a boia. Pega do lado do mante. Achamos um ninho. Galera. Só o vento tá bruto. Se não dá pra voar vocês ouvir o áudio. Tô falando mais alto. Tá. Mas calma. a ultima, a ultima mesmo galera, estou falando, certíssimo não pode deixar a live, se inscrever para mais uma para nova galera na verdade uma carretilha né pô galera vai deixando de mil likes aí galera para a gente ter de mil likes agora é tilapte finalmente trocou tchau põe no dedo aí quer ajuda filma aqui ao vivo despesca ainda que dá o camarão dá o camarão tchau tchau apanhou no pescador joga água filha da mãe galera deixa mil likes aí para a placa de na te começou tudo de novo tchau tchau tchau